das matérias constantes de empréstimos, cuja votação é simbólica. Discussão em turno 1 do projeto de resolução da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Cícero Lucena, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar a operação de crédito externo com garantia da União com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, no valor de 650 milhões de dólares dos Estados Unidos. Discussão, não havendo quem queira participar da discussão, está encerrada e em votação. Senadores e senadoras, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, parecendo sobre a redação final. Sem objeção, aprovada e a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução número 25 da Comissão de Assuntos Econômicos, relatou Antônio Carlos Valadares, que autoriza o Estado do Piauí a contratar a operação de crédito externo com garantia da União, no valor de 16 milhões e 951 mil dólares dos Estados Unidos. Discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, não cerro a discussão e submeto a votação. Senadores e senadoras, que aprovarem e permaneçam como se encontra. Aprovada. Discussão da redação final. Sem objeção, declaro aprovada e a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução também 26 do município de Curitiba, para contratar a operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 50 milhões de dólares, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Submeto a discussão. Senadores e senadoras, encerrada a discussão. Em votação. Senadores e senadoras, que aprovarem e permaneçam como se encontra, aprovada. E a sobremesa, a redação final, que considero aprovada, não havendo objeção do plenário. A matéria vai à promulgação. Projeto de resolução 27 do Estado de Santa Catarina, da Comissão de Assuntos Econômicos, senador João Tenório, relator. Senhor presidente, desculpe interromper a vossa excelência. É que não tinha havido, nessa pauta estabelecida pelos líderes, a inclusão de uma matéria que eu considero, senhor presidente, fundamental, até porque faz parte de um acordo anteriormente feito, que é a inclusão do projeto de lei número 87 de 2010, que trata dos subsídios da Polícia Rodoviária Federal. Isso é uma coisa importante. Já havia esse compromisso. Nós nos deparamos com falta de cor na Comissão de Constituição e Justiça. E é fundamental que nós votemos agora. É o apelo que eu gostaria, em nome dos outros líderes, de fazer o apelo. Eu acho que não há objeção das lideranças. A matéria será incluída. Muito obrigado. Eu prossigo na leitura da matéria que estamos votando, que autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 30 milhões de dólares. Em discussão, senhoras e senhores, encerro a discussão. E em votação, senadoras e senadores que aprovarem a matéria, permaneçam como se encontram. Aprovada. A discussão final, também não tendo objeção, é declarada aprovada e a matéria vai à promulgação. Resolução 28 do Estado de São Paulo, que deseja contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 130 milhões de dólares. Foi relatou o senador Eduardo Azeredo e a matéria vem da Comissão de Assuntos Econômicos. Discussão em turno único. Senhoras e senhores, a discussão está encerrada. Em votação. Sem objeção do plenário, declaro aprovada a matéria, bem como...